Apaixonado por música. O interesse da música sempre foi natural, desde criança que eu gostei de música. O engenheiro Marcos Vinícius já toca violão e até arrisca no canto. Como ganhou de presente um teclado da esposa, resolveu aprender a tocar o instrumento e também já dá sinais que tem jeito para a música. Ele participa de uma turma que tem aulas de teclado. Está começando do zero, não está tendo algumas dificuldades, que é natural, mas está evoluindo. A gente já em duas, três horas que a gente está tendo, já está tendo evolução muito boa mesmo. Aprender a tocar um instrumento é um sonho de muitas pessoas. Aprender é possível, com dedicação, diz o dono de uma escola que ensina os mistérios de instrumentos como violão, teclado e guitarra. Hoje em dia para aprender música é só questão de vontade mesmo e as pessoas estão realmente vendo isso de uma forma especial, cada vez mais. E aqui em Mossoró, hoje está sendo realizado pela primeira vez, e isso aberto à questão social mesmo, do Dia Nacional do Ensino da Música. Com aulas de violão gratuitos, abertos à sociedade, aulas de técnica vocal também, workshops, documentários. Então, para mostrar realmente o que a música pode trazer de benefícios para a sociedade, tanto sociais como de saúde mesmo. Segundo Rodrigo Cruz, o tempo também não é dos mais longos, para o aluno ganhar uma familiaridade com os instrumentos. Digamos que em três meses e média você já começa a captar bem a essência de um instrumento. Mas um curso básico da gente dura aproximadamente seis meses, e o curso completo que a gente certifica o aluno, certo? São três anos de aprendizado. Não temos tempo a perder Nosso suor sai que eles estão aprendendo. E aí